Rodônia registrou uma morte por Covid-19 nesta terça-feira e com isso o total de mortes no Estado chegou a 6.640 desde o início da pandemia. Em relação aos casos confirmados desde março de 2020, o Estado tem 277.374 registros, sendo que 288 foram apenas nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a GVISA, Superintendência Estadual de Tecnologia, Informação e Comunicação, a CETIC e Secretaria de Estado e Saúde, a CESAL. 2.740 casos da Covid ainda estão ativos, 267.994 pessoas recuperadas da doença, 134 pacientes internados, 75 testes aguardando o resultado do Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Cacoal, desde o início da pandemia, teve quase 16 mil casos confirmados. Desses, 15.553 foram recuperados e 77 casos continuam ativos no município de Cacoal e o total de óbitos é de 331. O boletim também aponta que, até o momento, 1.213.941 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Rondônia, e 924.206 se imunizaram com a segunda. E aí